E aí galera, boa tarde, vamos passear no shopping hoje, tinha vaga, 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 na verdade a gente nem veio passear, nós já viemos mais cedo hoje, bem cedinho, que é pra pegar as vagas, nós não vamos nem descer do carro, só pra me vingar do mês passado, semana passada, que a gente veio e não tinha vaga, hoje nós viemos aqui, a gente não vai nem descer do carro, viemos bem cedo aqui pra pegar as vagas bem perto do elevador, olha, achei a vaga bem pertinho do elevador, consegui uma vaga pertinho do elevador, não vou nem descer do carro, não vou ficar a tarde inteira aqui, consegui uma vaga perto do elevador no shopping, ninguém vai tirar daqui, nós não vamos nem descer, vamos ficar aqui só zoando, E aí